Olá pessoal, eu sou o Rafael Semfert e hoje nós vamos praticar a leitura e a mão esquerda Durante o exercício, é interessante você cantar em voz alta as subdivisões A gente vai utilizar letras e números 1, I, E, A 2, I, E, A 3, I, E, A 4, I, E, A Isso vai estar desenvolvendo o tempo interno Esse próximo ritmo é a variação de samba Ele está escrito em 2 por 4 E a gente vai ter que interpretar em 4 por 4 por causa da leitura Ali está escrito para a mão direita na condução O pé esquerdo e o bumbo, o pé direito A gente vai ler a mão esquerda Eu vou mostrar para você como que fica o ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos praticar? Eu vou soltar em 60 bpm 2 compassos de metrônomo Depois 2 de ritmo E a gente começa a leitura 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai aumentar para 70 bpm. Tchau, tchau. 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 Tchau.